Hoje nós estamos no Shopping Azulão para fazer um tourzinho em busca de fornecedores e fabricantes aqui do Shopping Azulão E como você encontrar o Shopping Azulão é fácil, nós estamos aqui na rua Alexandre Pedrozo Bem ali de esquina, nós temos a Avenida Valtier 307, o Shopping Azulão fica bem de esquina Temos vários acessos, vários corredores, mas é claro que eu vou te levar os fornecedores do Shopping Azulão Eu vou usar essa passarela 4, tá bom? Mas tem várias passarelas, vem E já encontrei uma loja bem de esquina, Alice Suleiman, Box 461 com a 162 do Shopping Azulão É fácil vocês encontrarem, então se você precisa de jaquetas, moda inverno, feminina, masculina, nós temos aqui E olha só, tem variações de jaquetas, essa bem fofinha, toda peluciada aqui por dentro, com zíper dourado Com capuz removível, tem várias opções, olha que legal também essa marronzinha agora Que é cor da tendência, né? Cor da nova coleção Ó, masculina também tem variações de modelos Cartãozinho da loja, tem WhatsApp, eu vou deixar o link do WhatsApp aí abaixo para vocês acessarem direto e já falar com a loja Jaquetas, tem vários modelos lindos aqui E eu já peguei, olha que maravilhosa essa daqui Ó, bem fofinha, bem quentinha Toda forrada aqui por dentro Repara que ela tem esse capuz aqui, ó, com esse pelinho Bem peluciado E é um capuz, ó, removível que você pode remover Você pode remover o capuz Está com preço bem especial, a qualidade é excelente Vou só mostrar aqui, ó, para vocês verem, olha só a qualidade da peça Uma peça bem acabada Só 100 reais que tem os tamanhos Do P ao GG, 100 reais Uma outra opção que está bacana também, bem fofinha, peluciada Olha a qualidade dessa jaqueta E hoje aqui em São Paulo está friozinho Está friozinho mesmo, ó Já aproveitei para mostrar as jaquetas para vocês Que o friozinho vai continuar aí por um período É inverno, né, meus amores, ó Praticamente nós já estamos no inverno e o frio estava demorando para vir Mas agora já está friozinho, gostoso, ó Essa aqui está saindo por 100 reais Também do P ao GG Olha só que maravilhosa também Aquele casaco na lã batida é sucesso A qualidade é excelente, ó Bem fofinha, bem quentinha aqui por dentro Com essa gola toda peluciada Olha só que maravilha Não é uma jaqueta, é um casaco Sabe por quanto? É um valor muito barato Jaquetas, bobojaco Ó, um valor especial Esse aqui é um casaco, estilo sobretudo, que está maravilhoso Eu já estou aqui maravilhada, encantada Tá show, ó Linda demais Eu já amei com essa gola aqui Toda fofinha, peluciada Só para você ter noção Essa aqui, ó É um tamanho P E olha É grande, ó Tamanho P, bem grande E vai do P ao GG Só 140 reais Esse casaco, sobretudo Na lã batida É sucesso Várias peças lindas ele tem aqui Com esse preço especial De importador Olha só que maravilha também Aquela jaqueta masculina Olha que linda Ó, bem corpada Toda peluciada aqui por dentro Olha só a qualidade dessa jaqueta Maravilhosa Ela tem fone de ouvido Tem um capuz peluciado E o capuz é removível Do P ao GG Por 90 reais Só 90 reais É um preço excelente, né Então corre, meus amores Aproveita Tem variações de cores Essa daqui, ó No couro Aquela mais curtinha Puff No couro E tem mais opções Bem fofinhas Estilo moletom, ó Por 70 reais Aí vocês vão conferir tudo Via WhatsApp Para encontrar a loja É fácil, tá bom Vai ficar o link do WhatsApp aí Abaixo na descrição do vídeo Para enviar Por onde de excursão Transportadora Seja Seis peças, tá Pode variar E ele já envia Procurando fornecedores Já encontrei aqui Um box de moda feminina Juniu Box 27374 Do Shopping Azulão Corredor B É fácil vocês encontrarem Aqui a loja trabalha Com diversos produtos Já vou mostrar aqui O cartãozinho da loja Para vocês, ó Tem WhatsApp Tem Instagram Eu vou deixar as informações Aí abaixo O link do WhatsApp Para vocês acessarem direto E falar com a loja Meus amores, ó Eu já estou encantada Encantadíssima Com essa saia aqui Olha só que maravilha Eu sou a louca das saias Eu amo saia Para ir à igreja, ó Saia e vestido Essa daqui está maravilhosa, ó Com os botões encapados E ela é aquele tecido Na lã batida Na lã batida É bem gostosa de se pegar Vou mostrar aqui por dentro Para vocês verem, olha Tecido aqui por dentro Só para vocês verem Um acabamento incrível Está saindo por R$95,00 Do P ao G Tem uma ótima modelagem Cores novas Da tendência, ó Também tem Olha só que maravilhosa Essa marrom Tá linda E repararam, ó Que ela acompanha o cinto Com fivela Maravilhosa Cada uma mais linda Do que a outra Então aproveita, meus amores Mas aqui, ó Tem variações de blusas Olha só Aqui eu estava olhando Aqui, olha só esse daqui, ó Ele é estilo um colete Com a camisa por baixo Que ela montou variações de looks Olha só que lindo Ó, lindo demais Também tem camisa, ó Só a camisa Tem variações de calças É alfaiataria Também no tecido linho Essa aqui, por exemplo Ó, o tecido linho Calça alfaiataria, ó Acompanha o cintinho, ó Linda demais Tem variações de cores Do P ao G Cinquenta reais Já desci lá de cima Só pra vocês verem Mais de pertinho, ó Está oitenta reais O conjunto A camisa com o colete Oitenta reais Conjunto no modal Também temos o conjunto, ó Cento e dez reais As duas peças É o vestido, ó Um regata O vestido regata Com essa peça aqui por cima Que está linda Ó, no modal Por cento e dez reais O conjunto O casaco Ó, por sessenta reais, ó Cores lindas Pra comprar presencial Seis pés Pra enviar também A loja faz envio Acima de seis pés Então não perca Essa chance Já chama a loja no WhatsApp E já faça seus pedidos O link do WhatsApp Vai ficar aí abaixo Na descrição Já encontrei aqui Um box de moda feminina Box 342 Do Shopping Azulão Aqui nós temos Tricô Moda inverno A partir de Vinte e cinco reais Vocês não tem noção É pra cair o queixo mesmo Mas é claro Que eu já vou mostrar aqui O cartãozinho da loja Tem o WhatsApp Tem o Instagram Eu vou deixar o link Do WhatsApp aí abaixo Pra vocês acessarem direto E já falar com a loja Eu falei que moda inverno É sucesso Nós temos variações De modelos Aqui no Shopping Azulão Olha só Que maravilha Quantas opções bacanas E a partir de vinte e cinco reais Eu já dei a notícia boa Já vou mostrar aqui Que maravilhosa No Tricô Vinte e cinco reais Olha só As opções de cores Que tem aqui Tem bastante opção de cores Vou encontrar também Olha só que maravilha Vocês repararam Que não é aquele Tão curtinho não Compridinho né Bem compridinho Qualidade tá legal E com esse precinho Bem bacana De vinte e cinco reais Com esses botõezinhos Aqui ó De perla Tem assim no coraçãozinho Liso também tem De vinte e cinco reais Mas também Tem mais opções aqui De trinta e cinco reais Esse também tem Tá show né Com a golinha alta Tricô com a qualidade Excelente Por trinta e cinco reais Demorou pra chegar O friozinho em São Paulo Mas chegou Meus amores Olha só que maravilhosa Também A qualidade é excelente Aquele tricô Todo trabalhadinho Com o punho Só trinta e cinco reais Trinta e cinco reais Também Linda né Toda trabalhada Ela tá me dando Umas peças aqui ó Trinta e cinco reais Também Trabalhada Olha só mais opções Aqui ó De trinta e cinco reais Que tá bacana Show né Seis peças O atacado da loja Pra enviar também Seis peças Casaquinho Plus Size Também tem Aquele casaquinho Com os botões Que vai modelar Até o manequim G1 Por trinta e cinco reais Tem bastante Opções de cores Todos os modelos Que eu mostrei Tem bastante cores Ó Aqui dentro Tem variações De modelos Tá bom Atacado Pra envio Seis peças E o contato Vai ficar aí Abaixo De acessão Link do whatsapp Eu já encontrei Uma loja aqui Que está muito legal De jaquetas A loja Turco Jaquetas Box 420 Do shopping Azulão Forredor Forredor B Jaquetas Masculina Feminina Temos muitas opções Aqui Com preço especial Só pra dar um spoiler Nós temos jaquetas Aqui a partir De 80 reais Já vou mostrar Aqui o cartãozinho Da loja Tem o whatsapp Tem o instagram Vou deixar todas as informações Aí abaixo Na descrição do vídeo Tá legal demais Mas Eu vou começar Por qual Meus amores Ó Já tem uma jaqueta Aqui Jaqueta não Um casaco Que está maravilhoso Na lã batida Olha só que lindo Na lã batida Olha só a qualidade Que é perfeita Com esses botões Grandes Maravilhosa A modelagem Ó Toda forrada Tamanhos bacanas Do P ao GG 130 reais Na lã batida Cores variantes Tá Tem bastante opções De cores Repara que ela tem detalhe Aqui ó No bolso Tem a faixa Pra fazer amarração A qualidade Dos botões Ó Eu me apaixono Por botões Ó Show né Forrada 130 reais Do P ao GG Moda Inverno Chegou É sucesso É aqui No Turco Jaquetas Do Shopping Azulão Conferindo mais peças Nós temos também Ó Aquela jaqueta No moletom Fofinha Quentinha Com capuz Removível Fone Fone De ouvido E o capuz Removível Peluciado Aqui por dentro Toda forrada 100 reais No atacado A jaqueta masculina No moletom Peluciado No mesmo estilo Toda forrada Peluciada Com detalhe No bolso Capuz Removível Ó Detalhe no bolso Ó Detalhe no bolso Fofinha Quentinha Toda forrada Peluciada Fone de ouvido Capuz Removível 100 reais No atacado Nós temos mais opções De modelos Aqui Olha só Essa daqui de cima Amarela Essa é quanta amiga Essa amarela Ó Essa amarela Por exemplo Está de 120 Aí tem mais opções Vermelha Cinza Tem no veludo Tem estilo couro As puff Olha que maravilhosas Cada uma mais usando Que a outra Então essa loja É sucesso São os fornecedores Do Shopping Azulão Para comprar presencial Para você levar No valor de atacado Seis pés Para enviar Também a loja Faz envio Por discussão Transportadora Acima de seis pés E o link do WhatsApp Vai ficar aí abaixo Na descrição do vídeo Em busca de fornecedores Do Shopping Azulão Já encontrei uma loja Que é sucesso Moda Inverno Conjuntos De moletom Lanzinha Temos aqui Na loja Que Ilhas Box 2195 Do Shopping Azulão Cartãozinho da loja Tem WhatsApp Tem Instagram Vou deixar todas as informações Da loja Aí abaixo Para vocês acessarem direto E já falar com a loja Nós já temos aqui Vários conjuntos De moletom Moletinho Lanzinha Olha só Chegou novidades E é claro Que eu já estou trazendo Para vocês Calças de moletom Também temos aqui Bastante variações De modelos Conjunto Na Lanzinha É sucesso O cropped Com a calça Pantalona Do PP Ao G Olha só Que maravilha Com bolso Na Lanzinha Qualidade Excelente Por R$80 Olha um Outro modelo Que é sucesso Também Esse modelo Aqui Na manga Morcego Modelo com capuz Tem capuz Olha só Que maravilhosa Essa aqui Já é aquele modelo Com punho Também na Lanzinha Com bolso Qualidade Excelente R$80 O conjunto Esse modelo Com capuz Tem os tamanhos Do P Ao G Também temos aqui O conjunto De moletom Do PP Ao G Moletom Bem encorpado Olha só O modelo Dele atrás Aquele modelo Com capuz Do PP Ao G O modelo Flanelado Por R$110 Tem cores Variantes R$110 Na malha ribana Bem encorpado Com bolso Ó Com punho Com punho Fica lindo No corpo Gente Tamais Do PP Aqui tem PP Também Do PP Ao G Com zip Com golinha Olha só A modelagem Por R$78 O conjunto E tem cores Variantes Ó Calça de moletom Com a qualidade Excelente Olha só A modelagem Aquele moletom Bem encorpado Ó Com bolso Olha o modelo Atrás Também Com bolso Ó Bem flaneladinho Aqui por dentro Olha só A qualidade Da peça R$48 Do P Ao G Tem extra Também O extra Também É o mesmo valor Comprar de olho fechado Sabe aquele moletom Bem encorpado Bem grosso E se pegar Ó Olha só Que bacana Perfeita a qualidade A costura Bem acabada Flaneladinho Aqui por dentro Olha só Só pra vocês verem É qualidade Ou não é Essa peça Está bem encorpada Mesmo R$48 Do P Ao G Com cores variantes Então se você procura Moletom Moda inverno Aqui vocês vão encontrar Conjuntinhos Tem variações De modelos De conjuntinhos Calça De moletom Também tem Ela tem aqui Até o extra Tem moletom aqui Até o G3 Tem mais opções De cores Tá bom meus amores Bem encorpada Só pra vocês verem Um pouquinho Que tem bastante Opções de cores E ela também Trabalha com moletom Masculina Então confira tudo No catálogo No whatsapp Vindo em qualquer loja Dessas que eu apresentei Fale que você veio Através da Superchic Pra ajudar Meu trabalho Mas lembre-se Se você não puder vir A loja faz envio Pra todo o Brasil Em cima de 4 pecinhas Variadas Tá legal né Deixando aí um like E se inscrevendo no canal Beijo Beijo